Boas pessoal, daqui é HotRat. Desta vez um vídeo de opinião, já há muito tempo que não fazia um vídeo destes com uma gameplay de fundo. O que temos desta vez é Project Cars. Whatever, não é esse o tema do vídeo. O tema deste vídeo é o Tech YouTube e qual a importância do Tech YouTube tanto para as empresas de tecnologia, tanto para nós consumidores. Eu faço parte, tal como muitas pessoas, mais ou menos da minha idade, faço parte de um grupo de pessoas que viu o YouTube nascer. Eu em particularmente lembro-me perfeitamente da altura em que o YouTube apareceu, onde alguns vídeos eu encontrava no Google Vídeos. Sim, essa plataforma existiu, chamava-se Google Vídeos. Outros vídeos estavam no YouTube, porque o YouTube apareceu um pouco depois da Google Vídeos. Até a Google, naturalmente, comprar o YouTube e ser tudo a mesma plataforma. Bom, mas isso é a história de velhinhos, não interessa para ninguém. Mas o Tech YouTube não apareceu de imediato. O YouTube, no início, era uma plataforma onde as pessoas punham coisas aleatórias que lhes apeteciam. Aliás, um dos slogans do YouTube era Broadcast Yourself. Portanto, basicamente, uma plataforma onde qualquer um podia pôr o vídeo que lhe apetecesse, sobre o que lhe apetecesse, que tivesse feito, que tivesse gravado, whatever. Entretanto, começamos a ver canais mais profissionais e várias pessoas começaram a perceber que o YouTube era uma forma de se expressarem. E, inclusivamente, não em Portugal. Em Portugal ainda está agora a começar a aparecer o Tech YouTube. Mas, algumas empresas internacionais, como por exemplo, Newegg, NCIX, entre outras, começaram a perceber que, ok, talvez seja uma boa ideia nós nos promovermos a nós e aos produtos que nós vendemos através desta nova plataforma que é o YouTube. O que aconteceu foi que, algumas pessoas que protagonizavam os vídeos destas empresas, acabaram conforme, foi crescendo conforme, foi ganhando dimensão, algumas destas pessoas passaram a criar os seus próprios canais e foi mais ou menos nessa altura que o verdadeiro Tech YouTube começou a aparecer. Um grande exemplo disso, será, o maior exemplo será o canal, o maior canal Tech YouTube do mundo neste momento, que é, que é Linus Tech Tips, tudo começou com um canal de YouTube para a empresa onde ele trabalhava, que era NCIX, uma grande empresa de tecnologia do Canadá. Entretanto, entretanto, Newegg foi a mesma coisa, onde deu origem a Pulse Hardware, que é o canal de quem protagonizava o canal do Newegg. Mas, que impacto é que isto tem? O que é que isto mudou a nossa vida, a nós, amantes de tecnologia? Bom, até essa altura, quem gostava de tecnologia, ou quem simplesmente precisava de tecnologia e precisa e precisava de ter informação para saber o que comprar, o que escolher, quais as diferenças, tinha que se cingir, infelizmente, não vai assim há tantos anos, mas tínhamos que nos cingir por informações que as próprias empresas, ou quem fazia os produtos, ou quem os vendia, nos divulgava. E então, caímos sempre no erro de olhar para uns números, em algum tipo de publicidade, e achar que o produto que tinha os melhores números, era a melhor compra. E, como muitos de vocês já sabem que me seguem, é muito fácil caímos no erro dos números, os números são uma ilusão, em muitos casos, ok? E há muitos produtos que simplesmente não servem para aquilo que nós queremos. E, graças aos primeiros tech youtubers que apareceram no mundo, Muitas pessoas começaram a perceber que o que os próprios fabricantes dizem, muitas vezes é aldrabice, muitas vezes nos induzem em erro, e esses tech youtubers ganharam credibilidade por parte de quem os começou a seguir, e de quem ainda os segue, como eu, começaram a ganhar credibilidade, porque, mesmo depois de serem patrocinados por algumas marcas, se um produto tem alguma característica que simplesmente não faz sentido para o produto em questão, da forma mais simples, mais aberta e mais direta, esses tech youtubers começaram a dizer, bem, para este propósito, este produto é simplesmente estúpido, não faz sentido. E o mais curioso, e aí eu fico contente, é que o que as principais marcas de hardware começaram a perceber foi, apesar destes youtubers, que agora têm uma influência enorme na decisão de compra das pessoas, muitas vezes, muitas vezes, mais que publicidades, quantos de vocês que compram hardware para computador, escolhem os produtos com base em publicidade, e não com base em opiniões e reviews que vêm online? As opiniões online, por serem mais genuínas, passaram a ter mais impacto, e os fabricantes não podem fazer nada, quando uma review aparece online, em que revela, simplesmente, os erros, as falhas dos seus produtos, e muitas marcas, inteligentemente, aproveitaram isso, bem, nós não vamos fazer nada contra estes youtubers, vamos apoiá-los, e aproveitar as críticas gratuitas deles, para melhorar os nossos produtos, e foi aí que todos começamos a ganhar. Eu lembro-me de um caso muito recente, onde a LG, através de, em relação a um dos seus primeiros monitores, curvos ultra-wide, 21x9, graças a diferentes críticas de vários youtubers internacionais, que fizeram a review ao produto, várias críticas foram apontadas, vários youtubers tinham a mesma opinião, a LG lançou um novo monitor, não interessa agora os pormenores, um novo monitor, exclusivamente, para corrigir, as falhas que estes youtubers apontaram, e que, batiam certo com as críticas, nos comentários, destes mesmos, vídeos de review. Portanto, podemos dizer, com toda a certeza, que, graças ao tech youtube, graças ao facto de, muitos youtubers, aparecerem, mais ou menos ao mesmo tempo, o que fez com que, essa indústria, ganhasse credibilidade, porque se fosse só uma, era diferente, mas, vários, tech youtubers, começaram a aparecer, principalmente nos Estados Unidos, e no Canadá, por serem vários, e por terem tantos seguidores, ganharem tantos seguidores, ao fim do tempo, ganharam credibilidade, e as empresas, perceberam, bem, nós, não podemos, censurar os youtubers, quando criticam, quando criticam negativamente, os nossos produtos, o que nós vamos fazer, é melhorar os nossos produtos, porque, as pessoas, ouvem as opiniões deles, as pessoas, escolhem, com base, nas suas opiniões, com base, nas suas críticas, porque, eles vão realmente, testar o produto, e não vão estar a olhar, simplesmente, para uma imagem, e uma descrição, só depois de usarmos os produtos, é que sabemos, os pontos fortes, e os pontos fracos, e portanto, para mim, pelo menos, para mim, o tech youtube, para mim, que sou amante de tecnologia, e para muitos de vocês, é simplesmente, é simplesmente, uma dádiva, o que, o que me deixa, um bocadinho triste, para já, é o facto, dessa tendência, ainda não ter chegado, muito, a Portugal, existem muito poucos, tech youtubers, em Portugal, felizmente, já existem, alguns, dedicados, especificamente, a pc gaming, que é o que eu me digo, também há muito poucos, mas, felizmente, começam a aparecer, mas, ainda assim, aqueles de vocês, que, procurarem, alguma informação, que não esteja, em nenhum, canal tech youtube, português, como eu, ou de outros, que fazem, mais ou menos, o mesmo que eu, felizmente, podem, optar, por, procurar, em canais, brasileiros, se não souberem inglês, porque, esses já existem, há bastante tempo, já, ganharam credibilidade, também, e já ganharam, uma quantidade, enorme, de seguidores, portanto, as empresas, também, os ouvem, também, os apoiam, também, os respeitam, portanto, era isto, que eu, queria, partilhar, convosco, porque, eu, acho, eu, acho, que temos, todos, a ganhar, com isto, quer, quer, sejamos, nós, youtubers, ou, simplesmente, consumidores, mas, principalmente, consumidores, porque, já, lá, vai o tempo, em que, nós, éramos, simplesmente, enganados, por uma, descrição, publicitária, de um produto, ok, e, quem, for enganado, hoje em dia, pode-se dizer, que é, simplesmente, porque, quer, porque, não, falta, informação, online, e, não, estou a falar, só, de YouTube, estou a falar, de fóruns, um grande, exemplo, antes, do YouTube, era o site, Anantech, que, ainda existe, esse site, ainda existe, ia ser vendido, não sei, se, já foi ou não, bem, mas, não interessa, onde, tinha, reviews, completas, críticas, completas, a diferentes produtos, tecnológicos, e, que, por curiosidade, Anantech, foi, uma das grandes, inspirações, para, Linus Sebastian, que, deu origem, ao maior, tech, YouTube, ao maior, canal, tech, YouTube, do mundo, bem, mas, isso são, apenas, curiosidades, e, como, e, como, muitos de vocês, sabem, e, eu, sinto, um lisonjeado, por isso, eu, apesar de, para todos os efeitos, ainda não me poder, considerar, um, um grande, YouTuber, nem, nem lá perto, para já, mas, haveria de lá chegar, ainda assim, eu sinto, que muitas pessoas, através do feedback, que vocês me dão, muitas pessoas, precisam, da minha, opinião, e, da opinião, de outros, tech YouTubers, e, é sempre isso, que eu recomendo, aqueles, que me pedem, opinião, eu, sinto, um lisonjeado, por saber, que a minha opinião, é importante, para a decisão, de alguém, mas, é sempre importante, nós, não nos cingirmos, uma opinião, eu dou-vos, uma opinião, e, o que eu vos recomendo, a fazer, porque, foi isso, que eu fiz, para mim, desde que, a internet, se massificou, a opinião, de uma pessoa, não chega, não por eu, ou nenhum outro, outro, tech YouTuber, ter, más intenções, não por estarmos, propriamente, enganados, mas, porque, existe um fator, que nunca vai desaparecer, que é o fator humano, e qualquer humano, pode se enganar, eu posso dar uma informação, com a melhor das intenções, mas, posso me ter enganado, ou, posso, ou, eu posso até saber, exatamente, a informação correta, mas, por algum motivo, disse uma palavra errada, a pensar que estava a dizer uma coisa, ou a dizer outra, e, isso acontece, tanto, em, em canais pequenos, como em canais grandes, já vi isso acontecer, montes de vezes, e é, perfeitamente, normal, a pessoa, que não se enganar, não é uma pessoa, é uma máquina, e mesmo as máquinas, às vezes, Deus me livre, não é? Como vocês sabem, portanto, a minha opinião, e o melhor conselho, que eu tenho a dar a vocês, amantes de tecnologia, ou, simplesmente, pessoas, que, não sendo amantes de tecnologia, estão indecisos, numa compra, pá, o dinheiro custa a todos, nós temos o advento, do, do tech YouTube, por todo o mundo, em Portugal, ainda está a crescer, mas existe o brasileiro, para aqueles, que não se sentem à vontade, com o inglês, que usem isso, a vosso favor, ok? Usem isso, a vosso favor, existem, produtos, que são, extremamente atrativos, mas podem ter, uma grande desvantagem, para vocês, e é exatamente, com, reviews, com opiniões, várias opiniões, conseguem, tirar, a vossa ideia, e mais uma vez, procurem, opiniões, diversificadas, ok? Eu tenho, o meu tipo, de opiniões, eu gosto, de, a forma, como eu tento, fazer o meu, tech YouTube, é, não decidi, por ninguém, é, a minha, ideia principal, é, o teu objetivo, é este, tens, estas três opções, a primeira opção, tem esta vantagem, e desvantagem, a segunda, tem esta vantagem, e desvantagem, a terceira, tem esta vantagem, e desvantagem, ninguém vos conhece, a vocês mesmos, vocês próprios, à partida, ok? Portanto, são sempre, vocês mesmos, que devem tomar, a última decisão, quando se trata, de, adquirir, seja, que produto for, agora, o que vocês, podem fazer, para decidirem melhor, é ver, opiniões, de outras pessoas, opiniões, através de reviews, e outro tipo, de opiniões, nem que seja, simplesmente, um overview, e não, uma review, vejam opiniões, para verem, os pontos fortes, e negativos, e depois, vocês, adaptarem isso, à vossa própria, necessidade, porque, o que é um ponto forte, para mim, pode não ser, um ponto forte, para um de vocês, ok, as pessoas, são diferentes, e portanto, o que, o que, o que nós, devemos fazer, enquanto consumidores, inteligentes, astutos, e sensatos, é, eu vou ver, as opiniões, de três ou quatro pessoas, vou ver, quais são, os pontos fortes, ou negativos, e vou ver, se, e isto é muito importante, ver, se aquilo que uma pessoa, um youtuber, diz, com um ponto negativo, o outro, também diz, para ver, se existe coerência, ok, isso é muito importante, e se realmente, várias pessoas, tiverem a mesma opinião positiva, e mesma opinião negativa, sobre um produto, à partida, deverá ser realmente assim, e depois, é só uma questão, nós pensamos, para nós mesmos, este ponto negativo, a mim, afeta-me, afeta-me, sim, ok, então, não, é um produto para mim, este ponto negativo, a mim, afeta-me, não, a mim, não faz diferença, absolutamente, nenhuma, então, whatever, pode ser um bom produto, para mim, o que já não existe, muito sinceramente, é desculpa, hoje em dia, para fazer compras erradas, porque a informação, felizmente, existe, e eu sou do tempo, de comprar, de escolhermos, material tecnológico, sem termos, grande informação, à nossa disposição, a internet, nem sempre, a internet, já existe, há muito tempo, mas, nem sempre, foi, acessível, como, como, como é agora, alguns de vocês sabem, outros não, mediante a idade, mas, a internet, nem sempre, foi, muito acessível, e mesmo, quando a internet, começou a ser acessível, não era, propriamente, fácil, ter uma opinião, genuína, encontrar uma opinião, genuína, sobre, os produtos, agora é, lembrem-se, quando, estiverem a gastar, seja 50 euros, seja 1000, lembrem-se, que, uma má compra, vai-vos, não deixa ser uma compra, o dinheiro, vai sair da vossa carteira, e, à partida, não vai voltar, portanto, façam, escolhas inteligentes, uma ou duas horas, a ver, reviews e opiniões, de produtos, entre diferentes canais, até que o YouTube, pode-vos fazer, poupar, muito dinheiro, e, se vocês, não estão predispostos, a gastar, duas horas, do vosso tempo, a ver análises, de produtos, ou são muito ricos, ou então, não estão, a ser sensatos, ok, uma ou duas horas, a analisar, pontos fortes e negativos, de um produto, graças ao advento, do YouTube, pode-vos, fazer, ou poupar, muito dinheiro, ou fazer-vos comprar, o produto certo, sempre é melhor, do que se arrependerem, e, pois, agora, fiquei com uma coisa, encostada, porque não, certo para qualquer, bem, era só isto, era uma opinião, que eu já queria dar, há algum tempo, e apeteceu-me agora, utilizando, um gameplay de fundo, que já não fazia, há muito tempo, e para aqueles, que estavam mais atentos, à corrida, que está a correr de fundo, do que aquilo, que eu estava a dizer, eu deixo-vos com o resto, do gameplay, para saberem, se eu acabei ou não, de ganhar o raio da corrida, e, e vemos-nos, em breve, ok, pessoal, vou-vos deixar com o resto, do gameplay, e, não se esqueçam, se tiverem gostado, carreguem gosto, se não gostaram, não gosto, subscrevam, e até à próxima, fui. Tchau, 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 Não, não, mate, você ganhou a raiz.